Esse moque vira mais uma vez com o levo, DJ Gente vai no latim, em volta a ti, DJ Gente vai no latim, em volta a ti, DJ Gente vai no latim, em volta a ti, DJ Gente vai no latim, em volta a ti, DJ As comandadas, se você for no moque, DJ, DJ